É que de você eu só escuto, também te amo Quer dizer que sempre esse bonde é o que tô puxando Você só responde e acha que tá me enganando Também te amo, também te amo Uma já me fez sofrida e eu tive que enganar Não existe amor em SP, é revoada Até existe momento bom, acelerava o coração Mas vi que não vai dar, mas vi que não vai dar Que ela é marrenta demais, eu não tô aguentando E quem tira minha paz, eu vou eliminando Que é bye bye, eu tô em outro plano Eu tô em outro plano, eu tô em outro plano Agora é só eu e o foguetão Várias que é montar, mas vai embora de rosão Quando olho pro passado, cê não dava uma atenção Então senta e chora, isso que é foda Agora é só eu e o foguetão Várias que é montar, mas vai embora de rosão Quando olho pro passado, cê não dava uma atenção Então senta e chora, então senta e chora Salve gata, vou te levar no show comigo hoje Pra você ver como funciona a vida do jovem menino sem piaça Dose de gin pra ela na taça Nós fudendo no banheiro até o dia cê sabe Fiquei rico novo, eu passei vontade Me tiraram de louco, mas eu tô só de passagem Conheci uns corpo novo, agora quer me pregar E vai ficar na caixa se tentar telefonar Loira chique tatuada no toque do compas Como não me ganha, aí se nós carbura e fode como ninguém A Ciroc de manga, roche do lado na cama Mas só que amor eu te encontrei Quando eu já não tava na de procurar ninguém Descendo a ladeira com o fininho de ponta trai d'oreira Naqueles diazão que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de beber Ela travou meu relógio Rasgou minha camiseta e um bonezão que é maneirinho Eu tava de cantinho, ela no puro ódio Eu só mirando um pódio, as vezes eu nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho colocando a roupa Que rabo gigante saia pecado Queria morar dentro dela, só saia pra fora fumar um cigarro Leva de nó no golzinho, vinha o baratinho de comida no carro Vou construir um castelo pro sei pra mim Não fique João de barro Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai no outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai no outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Que ela é diferente é difícil de se ver Parece até modelo, atriz mirim de TV Me chamou no insta querendo sair comigo Curtiu toda foto? Comenta que eu tô bonito Mora no Análise, é boyzona Sua mãe é empresária na garagem Só na vóna desse lado tá na taça Sente o clima priorizar na pista Nós arruados, de nave nas avenidas Mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar Lutei, tive o melhor de mim Hoje nós pode embaçar nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar Tá com cara de maldade, doidinha pra me sentar Mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar Tive o melhor de mim Hoje nós pode embaçar nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar Tá com cara de maldade, doidinha pra me sentar Doidinha pra me sentar Muita calma coração Não precisa ir embora, sei que é pó dessa falta de atenção É que minha vida tá corrida, eu tô sem opção Foi a escolha que eu fiz Viver do meu sonho e às vezes ter que ser infeliz Mas nós segue a vida como pode E nem sempre nós tá forte Mas na meta é ser melhor que eu mesmo, não que ninguém E ela em tom de deboche Comigo nem se comove Mas quando a vontade bate, a danada liga pra quem Pela zona sul, eu passei de x1 Se arrependeu do que eu não era um cara comum Diz que sente falta de ser minha zero O que é que tem? Cê sabe que o passado não justifica ninguém Tem muita coisa ruim que chega pra trazer o bem Você é diferente de todas que eu conheci Gostosa Vem me fazer feliz Nossos corações entrou em alta Às vezes é loucura da minha mente Se eu não respondo você chega toda brava Perguntando onde eu tava todo esse tempo Calma gato que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista, difícil lidar A discussão dessa noite passada Sei que deixou você mó magoada Não era meta, errei nas palavras Te peço perdão Não quero isso, então não afasta Mas a distância é o que me maltrata Dias e noites pensando na gata Que perturbação Calma gato que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista, tá difícil lidar Calma gato que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista, tá difícil lidar É que eu vi que com ela nunca falta assunto E a vontade de tá junto supera qualquer parada Brigas, intrigas, risadas Tô te andando dias em casa É um tempo de peão Me tornei mais sensato Com essa aliança, comprei na Vivara Joguei no seu dedo, fiz dois gols de placa Lancei nossa casa, juntei nossas tralhas Reservei uma data pra nossa viagem Cê sabe né mano, é um tempo da vida agitada E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidros rebaixados, o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidros rebaixados, o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças Com os vidros rebaixados, o som tocando DJ Boy DJ Boy Passa a visão DJ Boy DJ Boy Passa a visão É que de você eu só escuto, também te amo Quer dizer que sempre esse bonde é o que tô puxando Você só responde e acha que tá me enganando Também te amo, também te amo Uma já me fez sofrida e eu tive que enganar Não existe amor em SPR voada Até existia momento bom Acelerava o coração Mas vi que não vai dar Mas vi que não vai dar Que ela é marrenta demais Eu não tô aguentando E quem tira minha paz Eu vou eliminando Que é bye bye Eu tô em outro plano Eu tô em outro plano Eu tô em outro plano Agora é só eu e o foguetão Várias querem montar Mas vai embora a divisão Quando olho pro passado Você não leva uma atenção Então senta e chora Isso que é foda Agora é só eu e o foguetão Várias querem montar Mas vai embora a divisão Quando olho pro passado Você não leva uma atenção Então senta e chora Então senta e chora Salve gata Vou te levar no show comigo hoje Pra você ver como funciona A vida do jovem menino Sem piaça Dose de gin pra ela Na caça Nós fudendo no banheiro Até o dia cem E minha vida se sabe Fiquei rico o novo Eu passei vontade Me tiraram de louco Mas eu tô só de passagem Conheci uns corpo novo Agora quer me pregar E vai ficar na caixa Se tentar telefonar Loira chique tatuada No toque do compas Como não me ganha Ai se nós carbura E fode como ninguém A siroque de manga Roche do lado na cama Não fuma e nós transa fé Mas só que amor eu te encontrei Quando eu já não tava na de procurar ninguém Descendo a ladeira Com fininho de ponta trai dureira Naqueles diazão que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar Eu cheio de pressa de beber Ela travou meu relógio Rasgou minha camiseta E um bonezão que é maneirinho Eu tava de cantinho Ela no puro ódio Eu só mirando um pódio Às vezes eu nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho Colocando a roupa Que rabo gigante saia pecado Queria morar dentro dela Só saia pra fora fumar um cigarro Leva de nó do golzinho Vinha o baratinho de comida no carro Vou construir um castelo Pulsei pra mim No pique João de barro Quem dera fosse tudo Como a gente queria Mas num dia a saudade vai no outro Ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também Quem dera fosse tudo Como a gente queria Mas num dia a saudade vai no outro Ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também DJ Boy Que ela é diferente É difícil de se ver Parece até modelo Atriz mirim de TV Me chamou no Insta Querendo sair comigo Curte eu toda Só tu comentou que eu tô bonito Mora no Arnalho É boyzona, sua mãe é empresária na garagem Só na bola deste lado tá na taxa Sente o clima, prioriza na pista, nós a ruas De nave nas avenidas, mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar, lutei, tive o melhor de mim Hoje nós pode embaçar nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar, com cara de maldade Doidinha pra me sentar, mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar, tive o melhor de mim Hoje nós pode embaçar nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar, com cara de maldade Doidinha pra me sentar Doidinha pra me sentar Muita calma coração, não precisa ir embora Sei que é pó dessa falta de atenção É que minha vida tá corrida, eu tô sem opção Foi a escolha que eu fiz, vivendo o meu sonho E às vezes ter que ser infeliz Mas nós segue a vida como pode, e nem sempre nós tá forte Mas a meta é ser melhor que eu mesmo, não que ninguém E ela em tom de deboche, comigo nem se comove Mas quando a vontade bate, a danada liga pra quem Pela zona sul, eu passei de x1 Se arrependeu, então não era um cara comum Diz que sente falta de ser minha zero um O que é que tem? Cê sabe que o passado não justifica ninguém Tem muita coisa ruim que chega pra trazer o bem Você é diferente de todas que eu conheci Gostosa, vem me fazer feliz Nossos corações entrou em alta Às vezes é loucura da minha mente Se eu não respondo, você chega toda brava Perguntando onde eu tava todo esse tempo Calma gato, que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista, difícil lidar A discussão dessa noite passada Sei que deixou você mó magoado Não era meta, errei nas palavras Te peço perdão Não quero isso, então não afasta Mas a distância é o que me maltrata Dias e noites pensando na gata Que perturbação Calma gato, que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista, tá difícil lidar Calma gato, que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista, tá difícil lidar É que eu vivi com ela, nunca falta assunto E a vontade de tá junto, supera qualquer parada Brigas, intrigas, risadas Tô tirando os dias em casa É um tempo de peão, me tornei mais sensato Essa aliança comprei na Vivara, joguei no seu dedo Fiz dois gols de placa, lancei nossa casa, juntei nosso astral Reserva uma data, pra nossa viagem Cê sabe né mano, dá o tempo da vida agitada E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidros rebaixados, o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidros rebaixados, o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças E o som tocando DJ boy DJ boy DJ boy O som tocando E o som tocando E o som tocando E o som tocando Obrigado.